Olá gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui do Street Gamer. Hoje está com vocês mais um vídeo de Super Mario Super Circuit. Enquanto eu vou falando aqui, a gente vai configurando as coisas. Bom, no último vídeo a gente tinha mostrado a Light & Cup. Hoje a gente vai mostrar a Star Cup com seus 4 vídeo-jogos. Vamos lá então? Vamos ver a série aqui. Ela vai ser no canal, tá? Eu vou ver se a partir dessa sexta ou sábado... Talvez esse vídeo saia no sábado, até porque eu não gravo vídeo sábado, tá? Tipo, é tipo um curso de vídeo eu não gravar de sábado. E essa Snowland aqui, acho que o nome dessa aqui é a fase. Nossa, a fase de gelo é chata, hein? Nossa, na verdade essa fase eu nunca joguei, tá? Eu achei ela chata porque eu não gosto de fazer gelo. O que eu posso dizer? Esses pinguins, então, deve ser um porre. Nossa, eu tô saindo da pista. Eu não gosto, escorrega. Ai, ai. Ai, que raiva que dá. Muita raiva desse jogo. Tá. Ainda bem que eu fiz duas voltas apenas. Bom, eu acho que mais um episódio é capaz de acabar essa... Talvez eu consiga fazer mais um episódio, talvez esse seja o último. Eu não tenho certeza das coisas, porque o que é importante é o que importa. E o que se não fosse importante é a gente não candidato. Vamos lá. Eu tô em segundo, o Luigi tá na minha frente, como vocês viram. Mas não até um certo momento, então, eu tô conseguindo. Vamos lá, usar a pista. Porque a gente tá na última volta já, não sei, não tenho certeza. Estamos sim. Como sempre, vocês sabem que eu sou um pouco mais... Que eu sou um pouco... Vadinho, né? Não sei se a palavra é essa, porque... Eu ataco as pessoas no último a volta, então eu não dá a chance delas virem. Mas tudo bem, né? Bom, gente, eu... Acho esse jogo legal. Eu não... O DS eu vou deixar pra depois e vou terminar. Eu vou focar um pouco mais em New Super Mario Bros. Porque é uma parte... É um... Os vídeos eu tenho 15 minutos, mas normalmente eu tenho que gravar ali 20, 30 minutos, dependendo do vídeo. Bom, passei em primeiro. Nossa! Nossa, então eu fui muito em cima do... Quanto foi o tempo da pitch? Deixa eu ver. Nossa, eu passei muito. Nossa! Olha aí! 3 milésimos pra passar na frente da pitch. Bom, eu já comecei com 9, já tá bom. Vamos lá pra segunda pista. Ribbon Road. Ribbon Road. Terra do... Parece um lugar cheio de presentes. Acelera. Nunca começa acelerando, tá? Uma dica que eu sempre dou. Você pode até terminar a corrida bem, mas é melhor você, tipo, fazer aquilo que eu consegui fazer. Ah, eu não acredito em pular as... Nossa! Quanto... Quanto... Aceleramento na pista. Ah, é aquela pista que você pula de lado pro outro da pista, né? É muito engraçado. Esse estilo de pista. Mas o problema é se você tá com pouca velocidade. Nossa! Então, pega! Que eu tô... Será que eu tô tão assim na frente já? Preciso que eu tava na frente. Vamos lá, então. Pista linda. Adoro esse tipo de pista. Não gosto de estilo de pista. O importante é que se você cair aí, você já dá uma volta completa, tá? É difícil você fazer isso. Mas não é impossível, tá? Aqui é que vai atravessar a pista de novo. Vamos lá. As pistas, elas têm um costume muito complicado de ser. Eu tô vendo aqui a edição minha, ó. A imagem, quando eu gravo, ela não fica tão boa, mas eu sempre tô dando uma melhorada na imagem, tá? É um princípio que eu gosto de usar, de melhorar a imagem. Eu dou uma melhorada no Vegas, no máximo. Ah, mas é 480p. Por que eu não tenho que pôr em 700? Olha, eu podia pôr em 700p. Mas o meu vídeo de Mario Kart, desse aqui dá 500 e poucos mega. Se eu pôr no Vegas. Isso quer dizer que se eu tentar pôr no... Eu vou demorar no mínimo 2, 3 dias pra mandar e pop-load. Será que a minha internet já não é da melhor? E continuando ainda, esse assunto, né? Vocês que gostam de perguntar pra mim. É... Eu não sou fã, tipo, de vídeo em 720p. Eu acho que a qualidade é boa, mas nem todo mundo assiste. Eu mesmo. A minha internet é tão boa, que eu tenho que assistir alguns vídeos assistem os 320p. Ou seja, alguns menos, a gente chama. Tá, eu às vezes assisto 240p, porque a minha internet é lenta. E é onde eu moro a internet é lenta. Eu já vi uma internet, que pra mim não é uma internet boa. É boa, tipo... No 5 primeiros dias da renovação, ali, que ela tá 7, 8 mega. Mas depois ela fica muito ruim. E fica muito lerda. Aí eu peguei essa aqui, uma banda larga, mas ela é como posso dizer pra você. Essa aqui é Desert Yoshi, Desert. Acho que é, né? Não, eu esqueci de falar o nome. Então, eu tinha... Essa aqui é de 1 mega. O upload dela fica em 200 e pouco Kbps. Tipo, ver, é um bom upload, tá? Não é o melhor upload possível, mas dá pra... Dá pra manter. Tá, a minha internet também... É isso. E não é a internet que faz você. Você tem que ter vontade de fazer, tá? Se você tiver vontade de fazer um bom vídeo... Ai, eu acredito que essa merda pegou eu. Nossa, eu acerto o Luís. Esse verde é muito ruim pra acertar os outros. Vou acelerar aqui. Ah, é uma arada, é uma festa. É o Rock do Ronald. Rock do Ronald. Esse é o Rock do Ronald do Ronald McDonald. Nossa, eu fiquei parado por um bom tempo. O Arthur, a segunda pitch já tá muito na minha frente. Eu acho que é a pitch, né? Que tá? Acho que é a pitch mesmo. Vamos correr atrás dela. O City... Não! Vai ter uma pista reta aqui. Vou tentar usar um boost aqui, mas... Não vou garantir que vai dar muita ajuda. No caso, os vermelhos são os melhores. Isso pra mim. Bom, não foi muito efetiva essa tigera ver. Mas eu considero que foi uma boa jogada. Se você tomar muito cuidado. Cuidado tipo com essas... Bexigas aqui. Tento te... Morder. Depois dessa aqui, como você sabe, tem mais uma Bowser Castle. E depois tem um Special Cup. Que, justamente, eu não sei se vou liberar ele. Tipo, só jogando. Eu não tenho nenhuma ideia se... Vai ser só jogando assim que eu libero. Ou vou ter que, tipo, passar todos em primeiro lugar. Tá? Bom. Aí, como vocês viram. Mais uma pista completa. Vamos lá. Star Cup. Yoshi Desert. Essa pista, você não lembra? Eu botei no Wii. No Wii. No Mario Kart Wii. Não me lembro, mas acho que tem. Bowser Castle 3. Bowser Castle, como eu sempre digo. Uma dessas piores que tem nos Mario Kart. Acelera só no último segundo. Isso vai ajudar muito. Ah, não acredito. Tá com cara de pista chata. Tá com cara não. É pista chata. Nossa, eu sufro com passar essas pistas. Bom. Eu pra mim, se a Peach ficar em primeiro ou ficar em segundo, aí não vai fazer diferença. Até porque, eu acho que em primeiro lugar, eu tô em três. E se ela dar uma segunda, não vai adiantar nada. Mas tudo bem. Não vamos também dar aquele lugar de perdedor, né? Ah, vamos guardar uma aqui no Yoshi. Ah, eu acho que vai parar de tirar o saco, vai. Ah, ele passou... Pô, não. Como é? Kamek. Kamek. Ali passou um Kamek. Kamek. Sei lá com o Kamek aquilo lá, mas é um Kamek. Eu sei que eu sei que é um Kamek, porque é um Kamek. E eu não me lembrava. O Kamek, era o Kamek que era pra aparecer no filme Mario 64. Não... Aí, aperta a ai rápido que se voar, pra ver se ele libera rápido. Bom, o Luigi disparou na frente. Pra mim, é bom que o Luigi espalhe na frente, que aí eu ganho com uma certa dispersão. Nossa! Que briga forte! O Luigi já tá bem na frente nossa. Que eu... Bom... Vamos lá, usar... O que adianta você tá com uma estrela... Ah, o Kamek de novo. Aquilo ali é o Kamek. Só que em si, eu preciso passar em... Ah, em quarto lugar no mínimo também, né? Não adianta eu apenas reclamar. Eu preciso passar em... Nessas posições, em quarto. Então a Peach não pode passar também, se tem um cara tão longe de mim. Não, então eu também não posso ficar muito atrás. Tá, então vamo lá. Eu já que acho pra mim, se eu passo em quarto, eu já fico bem mais feliz. Vamo aqui, vamo tomar cuidado pra não ficar no meio do fogo. Porque o fogo purifica, mas ele também queima. Você já deve ter ouvido falar nisso. Ai, meu Deus! Rápido! Isso acelera rápido, isso acelera! Nossa, que aceleração bonita. Em quarto! Boa! Fui em quarto. Bom, o Luigi ficou em primeiro. Yoshi em segundo. Terceiro, Peach. O Luigi já deve conhecer melhor. A Peach iria conhecer melhor, porque ela vive indo pro Bowser. E o Bowser tem que ficar útil, né? Vamo ver, vamo lá pro Consegration. Consegration! Eu fico em primeiro, legal, vamo lá. Vamo aqui. Começa aqui. Pronto, de um slow que rapidão. Rankin D. Eu acho que deu pra abrir o... The save has told, has one hand hazard. Deixa eu só ver uma coisa aqui antes. Se for CC... Já vou até deixar... Já vou até deixar... Flourado. Deixa eu ver se eu... Não, o Special Cup não abriu. Acho que eu tenho que jogar todos com ouro. Tá, tudo bem. Eu já gravei aqui, ó. Light na Cup, mas... Eu acho que eu vou ter que jogar de novo, porque todos eles estão sem rank. Tá? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fui!